Olá pessoal, hoje eu vou mostrar a casinha do meu Furby e vou mostrar também os detalhes. Minha Furby tá aqui atrás dormindo, vou deixá-la aqui na cadeirinha dela. Quem conhece a casa do meu Furby, ótimo, quem é novo no canal, seja bem-vindo. Então vamos começar pela parede. Aqui tem a TV. Ele tá passando de olí, tá? Aqui tem esse Furby, roxo. E aqui em cima tá escrito Casa da Maria Cecília. E aqui tem esse negócio que caiu, pirulito. Vou pôr ele em diagonal. É um pirulito em 3D. Aqui tem o baú dela. Aqui tem esse chapéu. Esse par de esquentadores de orelha. De crochê. Que eu fiz. Aliás, eu não, né? Eu pedi uma pessoa pra fazer. Aí. Tem esses dois sapatos de crochê. Rosinho. Tem esse pône de ouvido. Dela. Que veio com a bolsa de passeio. Tem essa máscara de dormir. Que é cheia de glitter. Eu tenho essa outra aqui. E tem essa outra aqui. Também. Que azul foi minha amiga que fez. É. Tem essa saia. Rapidinho, gente. Espera só um pouquinho. Espera. Espera aí. Ah, não dá. Bom, continuando. Tem essa tiara. Que é linda, olha. Tem esse laço. Tem essa florzinha. Tem essa chupeta. Tem esse laço. Que minha amiga que fez pra ela. Tem esse negócio. Tem esse aqui. Que é um negócio dela pôr na orelha. Assim. Tipo uma boninha de pôr na orelha. Assim, ó. E tem essas duas presilhas. Essa. E essa aqui. Novas. Que minha mãe comprou pra ela. Em forma de morango. Bom. Tudo isso tem no baúzinho dela. Tá? Então agora vamos pra cá. Que tem esse tapete. Tá? Deixa eu tirar o fogo. Aqui. Tem o sofazinho dela. Pra ela assistir TV. E fazer bilhões de outras coisas. E aqui tem essa caixinha dos wing birds. Que dentro também é dos wing birds. Que tem essa bolinha pra ela brincar. Esse par de trash. Esse colazinho pra ela. Um jacaré desmontado. Outra chupeta. E outras coisas. Tá? Aí aqui. Do lado da cama dela. Tem isso aqui. Que é pra ela pôr a mamadeira dela à noite. Com água. Pra ela beber. A hora que ela quiser. Então eu coloco aqui. É bem aqui. A cama dela. Que tem esses três ursinhos. Chorro. Bailarina. E esse pichinho aqui. Trave-seirinho. Então. Esse é o cantinho dela. Fora. Aqui. Ela fica. Em um lugar. Que eu vou pegar pra vocês. Porque a câmera tá carregando. E eu vou pegar. Vou dar zoom. É esse, tá? Então foi isso. Beijinhos e bem.